Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E agora de quem eu vou dar Vou deixar só pra vocês. Eu vou deixar só pra vocês. Eu vou deixar só pra vocês. Tão, 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 tão Morro, velhinha, tudo é mais que eu não vou ver E só isso Não finja que eu não tô Eu tô corado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Eu vou deixar só pra vocês Me apaixonei pelo que eu inventei de você Um beijo, Mali! É Mali? É que eu vou dar um beijo também de novo? Um beijo pra República, ela risca a vaca Aê! Vamo outra da Marília! Outra da Marília! Outra da Marília! É que eu vou dar um beijo também de novo Eu vou dar um beijo também de novo